O escritório é o cantinho preferido do seu Jesus. O contador aposentado tem 69 anos e desde que parou de trabalhar passou a se dedicar a uma grande paixão, escrever livros. Ele faz tudo no computador e depois imprime em casa mesmo e manda encadernar. Tudo com muito zelo e cuidado. O primeiro livro foi sobre duplas de música sertaneja. Ele catalogou mais de 400 músicas com letras, ano de lançamento e o nome das duplas de sertanejo raiz, como ele define. João Carreira Padim, Silveira Siverinha, Zique Zeca, Tunique Tinou, Chulino Marueiro. E depois disso não parou mais. Olha, o seu Jesus é muito cuidadoso, muito organizado. Aqui na parede do escritório ele tem uma lista com todos os títulos dos livros que ele escreveu. O primeiro aqui, ó, Memórias Sertanejas, em 1998. Depois ele deu um tempo, retomou a escrita dos livros aqui em 2009. E de lá pra cá, em praticamente 10 anos, foram 50 livros. E aqui tem de tudo. Ele organiza tudo aqui nessa estante, nas prateleiras, tudo em ordem. O primeiro aqui, Memórias Sertanejas, com dia, mês, ano. Na sequência aqui, ó, as mais belas histórias sagradas. Tem também livro de piada, livros que falam sobre Copa do Mundo, sobre futebol. Tem de tudo um pouco. E ele me contou o seguinte, que não parou aqui não. Não parou nesses 50 livros não. Ele já tem mais dois prontos. E tá começando a escrever outro, o último trabalho, que é tudo sobre legumes e verduras. Entre os livros do Seu Jesus, tem ainda dicas de casamento, curiosidades sobre cidades, plantas, pedras preciosas, perguntas e respostas. Em ano de Copa, olha só esse, sobre a história da competição mundial. E este outro aqui, é um dos preferidos dele. Mil piadas engraçadas. No pátio do manicômio, dois loucos conversam. Qual o seu nome? Pergunto um louco ao outro. Sei lá, me esqueci do seu. Também esqueci. Puxa, então nós somos charados. A escrita é um passatempo. É como um motorzinho que mantém o aposentado envolvido com o mundo, motivado com a vida e feliz em se sentir útil. Olha aqui, eu sinto um orgulho que ninguém sabe. A razão do meu viver é esse livro. Eu pergunto se ele pretende parar de escrever. Eu não tenho ideia de parar não. Não tenho muito livro ainda para fazer. Eu pergunto. Eu pergunto. Eu pergunto.